O presidente Lula teve, olhem só, o microfone cortado antes de encerrar seu discurso na abertura da Cúpula do Futuro da ONU, realizada ontem em Nova Iorque. O presidente Lula, lá em Nova Iorque, porque ela está em Nova Iorque, o Lula foi para Nova Iorque, levar a namorada, fazer meu caminhão voar nas nuvens, mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Lembra dessa? Não, você é muito nova. Isso é Christian Ralf. O presidente Lula teve, olhem só, o microfone cortado antes de encerrar seu discurso na abertura da Cúpula do Futuro da ONU, realizada ontem em Nova Iorque. Lula fazia críticas às organizações internacionais e pontuava que o sul global não está representado de forma condizente com seu atual peso, quando teve a fala interrompida. Ele ficou quase um minuto falando com o microfone cortado. Antes, Lula disse que falta dinheiro para o meio ambiente. Avisou que países caminham para fracasso coletivo e criticou a própria ONU. Vamos ouvir. Os objetivos de desenvolvimento sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões o seu mito diante de atrocidades. Atrocidades é um conjunto de troço? As atuas... Eu queria ver, alemão, a cena do microfone cortado. Essa aí que deve ser bonita. Roda aí. Ele faz uma cara de nádega assim. Já chamei. Vídeo! O sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. O sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político. Eu agradeço ao presidente da República Federal Federal do Brasil. O tradutor de livros, coitado, ficou parada, né? Porque não tem o que fazer. Não tem som. É a Janja ali? Sim. Ela está de casaquinho jeans? Era a Janja? Era a Janja. Ela não conseguiu um nosso. Era a Janja. Ela não para. É a Janja. Ele não para. Ela já pode fazer um xizinho tono. Porque ele só fala. Ele não deve nem se ouvir. Então, se cortou o microfone, como ele não se ouve nem a si mesmo, ele continua falando, 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 falando. Agora, o interessante é que a ministra do Meio Ambiente... Quem é a ministra do Meio Ambiente? Marina Silva. A Marina Silva, ela admitiu, numa entrevista para a Folha de São Paulo, que as ações do governo no combate ao incêndio foram insuficientes e ainda atacou a oposição. Claro. Olha o que ela falou. O que nós estamos descobrindo agora é que o planejado não foi suficiente. E ter essa clareza, essa responsabilidade de não querer mascarar a realidade ou minimizar a realidade faz parte de uma postura republicana diante da sociedade. Fecha o aspas. Perfeito. A fumaça mostra, né? A incompetência. Nem teria como mascarar. Era só olhar a fumaça, olhar para o céu e você descobre que houve um total fracasso. Ou você olha a fumaça, você vai olhar o Lula, porque onde há fumaça há fogo. Há fogo. O Pabinato, são 21 meses do atual governo. Até quando os problemas serão culpas do governo anterior? Bicho, para sempre, é de eterno. Você não lembra que a Dilma jogava a culpa no FHC? Herança maldita. Era a herança maldita do FHC. Exatamente. Agora é a herança maldita do Bolsonaro. É uma cara de pau, né? Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo. MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Bom, sobre o discurso do Lula, chamar atenção de novo de que todos esses eventos da ONU, eles sempre batem nessas tais de metas da Agenda 2030, que é aquela agenda bastante problemática, que envolve bastante marxismo, movimento woke e tal. O que é essa agenda? Eu vejo. Cara, essa agenda são algumas... Onde vende? Onde vende aquela... Pra gente colocar a nossa data, né? Tem na papelaria. É a papelaria. Cara, é aquela agenda que eles criam uma série de... Tem na Calunga, tem na Calunga. Eles criam uma série de problemas, que é esse o meu ponto, né? O Thomas Sowell é um autor americano muito bom, é um economista excelente, e ele tem um livro chamado, acho que Justiça Social, não lembro agora sendo Uns Ungidos ou Justiça Social, mas ele fala como a esquerda funciona, que ela cria uma série de crises para que, a partir dessa ideia de que existe crise, ela consiga fazer o gerenciamento dessa crise, implantando, na verdade, as políticas dela, né? As políticas da esquerda. Então, prestem atenção que a Janja sempre está envolvida nesses eventos da ONU, que batem, tanto a Janja quanto o Lula, né? Que batem sempre em cima dessa agenda, dessa criação dessa crise, para que, por meio da gestão deles, e eles sempre falam em governança global, eles consigam fazer o gerenciamento de uma crise que eles mesmos inventaram. Então, o discurso é sempre esse. E eu não consigo entender por que o microfone é cortado, por que o presidente da República não prepara a bênção do discurso de cinco minutos e treina isso, para não passar por esse vexame, né? De ter o microfone cortado e continuar ali falando que nem um maluco. E isso vai de contra também com essa imagem... Complexo de Deus. Cara, é completamente... Complexo de Deus. Gente, a gente vai gravar merchan, você ensaia ali, dois minutinhos, para dar o tempinho. Eu não entendo por que ele não ensaia, se tem o tempo já cronometrado. Eu realmente não consigo entender. E isso bate de frente com aquela imagem, né? O Lula quer passar essa imagem de que salvou a democracia do país, que é respeitado internacionalmente. E quando ele vai no evento, a gente vê que não é bem assim, né? Que o buraco é mais embaixo. E a Marina Silva, ela precisou... Ela precisou... Ela precisou... Gente, de... Não entendi nada que a Marina Silva falou. Eu não entendi o que ela falou também. Porque ela fala de clareza e essa responsabilidade. Não querer mascarar a realidade, mas todo mundo sabe que está pegando fogo. E isso daí, eles já estão criando a narrativa para bater em cima do agro-brasileiro, de que o agro está tocando fogo nas terras, para fazer a expropriação de propriedade privada, né? Para o governo tomar conta daquilo dali e a terra ir para a união. Que nada mais é do que o governo. Bom, Pavinato, eu gostei de vários pontos aqui do discurso do presidente. Jura? É verdade. Principalmente quando ele diz o seguinte. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. É quase como se ele estivesse falando do próprio governo brasileiro, né? Que, na verdade, nem decisão toma para que você tenha meios efetivos para fazê-las cumprir. E se ele quisesse, ele só passava a questão para o Alexandre Moraes, que ele tem autoridade de sobra. Exatamente. Então, o que ele diz aqui? Ele tem autoridade urbis etiortis. Com certeza. Então, o que ele diz? Ele faz críticas ferrenhas às organizações internacionais. Eu, particularmente, tenho várias críticas. Em especial, nós sabemos, sim, que existem vários países que têm problemas graves com relação à fome, com relação ao acesso à água, com relação a serviços básicos de saúde, de educação, enfim, isso todos nós sabemos, não é? A grande questão é que essas organizações internacionais, elas não estão aqui para resolver esses problemas. Se criou uma economia para, justamente, continuar retirando dinheiro, ou como poderia falar de uma forma melhor para vocês, para que essas organizações sobrevivam a partir das mazelas da humanidade, em especial dos países mais pobres. Então, a ONU, ela fracassou e fracassou justamente nesse sentido de ser uma reprodução do que acontece internamente nos países, não é? Porque o Lula, ele diz assim, as organizações internacionais perderam a confiança, enfim, sobre a governança, etc. Isso é só um reflexo sobre o que acontece dentro dos países atualmente, não é? A população, isso não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, perderam a confiança em seus mandatários, nas estruturas já pré-estabelecidas. Então, nós temos uma crise internacional de confiança com relação aos sistemas políticos. Esse é um ponto. Segundo ponto, a Organização das Nações Unidas, ela sofre também com essa crise justamente porque ela tem um grande inchaço na sua máquina e não conseguiu resolver a maioria dos problemas que ela se coloca à disposição para fazer, muito pelo contrário. Só foi aumentando essa máquina burocrática como se fosse cabides. Sim, nós fizemos um evento sobre o Haiti há uns anos, aqui no Memorial sobre o Haiti, no Memorial da América Latina. Trouxemos representantes do Haiti e esses representantes falaram o seguinte, não mandem mais dinheiro para o Haiti. por quê? Porque esses recursos, em primeiro lugar, não chegam até onde deveriam chegar, que é para fazer, por exemplo, obras de infraestrutura ou melhorar a saúde ou melhorar a educação. Isso não chega. Primeiro por quê? Aquilo que consegue chegar até o governo, tá? Antes de passar por todas as organizações internacionais, aquilo que chega é desviado muitas vezes e a partir disso, um pouquinho que sobra, não tem uma execução prática. Então, eles falavam, não mandem dinheiro para o Haiti. E tem vários escândalos com a própria ONU sobre a execução no próprio Haiti, sobre tudo o que aconteceu lá, enfim. Tem vários casos. Eu tive uma experiência, Pavinato, pessoalmente, porque eu já fui gestora de cooperação internacional. E ali, naquele momento, eu estava entregando um projeto que eu já tinha finalizado, enfim, já estava fazendo a reunião em uma agência da ONU, tá? E aí, eu estava conversando com essa diretora dessa agência e ela me falou, Daniela, agora os projetos, eles precisam ter no máximo 15 páginas. E eu achei estranho porque, normalmente, esses projetos têm de 40 páginas para cima, tá? Eu falei, nossa, mas como vocês vão fazer agora? Qual vai ser o método para chegar nessas 15 páginas para enxugar, para a gente conseguir fazer isso funcionar? Aí, ela falou, eu tive uma grande ideia. Vai que essa história está longa, Jair. Não, eu tive uma grande ideia. Qual que é? Aí, ela me mostrou. Ela me mostrou um papel lá, ela diminuiu as letras. Ah, que sensacional! Não, não estou brincando. Ela diminuiu. Não, é para falar disso aí. E curtou as margens também. Aí, eu fiquei olhando para ver se ela ia dar risada, que era alguma brincadeira, né? Não, ela não estava dando risada. Você jura, por Deus. Eu juro, por Deus, que isso aconteceu. Isso é uma diretora de uma das agências da ONU. Não é possível. Não, é isso. A solução dela foi diminuir a letra. Diminuir a letra. E ela achou genial. Ela achou genial. E ela não era piada. Ou você não percebeu a ironia dela? Não, não era piada. Não era piada. Ou você não percebeu. Não, não era piada. Não era piada. Agora, uma coisa que também não é piada é o Lula. Porque, você vê, o Lula... Em todo lugar ele vai e pede dinheiro, o Brasil voltou aqui. Voltou a ser mendigo. Porque a arrecadação aumenta. Record, record, record. Imposto aumenta. Mais dinheiro entrando no governo. A variação do PIB ainda está positiva. Aí ele vai para o exterior pedir dinheiro. Aí ele vem para o Paulo Nogueira pedir dinheiro. Ele só sabe pedir dinheiro. Ele está aparecendo... Ele está... Pô, por favor, me ajuda. É ele agora que está pedindo dinheiro. O que é isso? É a diplomacia da mendicância? Não é diplomacia da mendicância, não. Isso aí foi que a esquerda conseguiu interpretar a instrumentalidade desses organismos internacionais. Coisas que a direita não conseguiu fazer. E aí eles deformaram. Onde a esquerda entra, ela deforma. Isso é fato. Mas, primeiro, por que existe a ONU? A ONU, ela significa uma coisa que se chama diplomacia de praça pública. Ou seja, você faz a diplomacia diante de todo mundo para tentar verificar questões e problemas que são coletivos. Para tentar, num acordo, você resolver coletivamente. Só que toda vez que você faz isso, você cria a porcaria de um organismo internacional, cria uma máquina, cria uma infraestrutura, cria uma galera, e todo mundo passa a fazer isso que a Dani falou, a ONU. Infla, porque eles passam a viver exatamente dessas mazelas. Quando você vê a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é a Agenda 2030, são 17 objetivos. São problemas comuns. O problema todo é que, para resolver cada um desses, eles fazem pactos e impõem para os países ações que independem das realidades individuais. Essa, por exemplo, foi a crítica que o Bolsonaro fez. Bolsonaro, como é que eu vou estar aplicando uma porcaria dessa, que é uma exigência que vem na Europa, que já devastou tudo que tinha, e agora não nos permite matar a fome do nosso povo e não permite que a gente possa, de alguma maneira, resolver os problemas sociais antes de poder cumprir esse pacto? Além do que, quando o Lula chega lá e fala aquilo, ele acusa um monte de gente, mas ele não tem coragem suficiente para botar o dedo na cara da China. Exemplo, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que diz respeito à questão climática, que diz respeito à poluição ou ao carbono na atmosfera, a China é um dos maiores produtores disso. E ele não põe o dedo na cara. Ele só põe o dedo na cara de indígenas anciãs. É, ele não põe. Aí ele é muito macho. É, exatamente. Aí você encontra ele, chega lá, ele chega numa ONU e tenta na ONU fazer aquilo que ele acha que ainda tem espaço. Só que a ONU está fragilizada, a ONU descobriu que ela está inflada, ela descobriu que ela não serve mais para quase nada e o Lula vem com as críticas de sempre. Temos que reformar a nova governança global. A governança global faz sentido no seguinte aspecto. Será que ele quer emplacar a jange nessa daí? Não, peraí, isso não é brincadeira não. É possível que ele queira botar, arranjar um emprego para ela numa coisa como essa que diz respeito à governança global. A grande questão que é a governança global é quando você descobriu que não só os estados têm diálogo nas relações internacionais. Aí você envolve um conjunto de atores, empresas, organismos, ONGs, e envolve além dos estados. E os atores no Brasil estão todos a favor do governo. Pois a vez em quando eles chamam Felipe Neto, sabe, para falar sobre a paz nas redes sociais. Mas aí é que está o problema. Foi isso que a esquerda descobriu. Ou seja, você identifica, vamos lá, existem outros atores. Mas o que a esquerda faz? Ela vai, toma conta dos organismos internacionais e fica dando relevância para indivíduos que não têm a menor capacidade de entender o que tem no mundo, como o Felipe Neto. Aí eles levam esse pessoal para estar trabalhando com isso. Ou seja, eles tomaram conta dos organismos internacionais. O que eu discuto? Eu sou a favor de que os estados tenham a sua soberania preservada e as suas decisões sejam respeitadas internamente e não haja muita interferência externa. Mas eu tenho que admitir a necessidade de espaço para discutir coletivamente os problemas. Não com os gastos que tem. E nem criando. São 60 mil funcionários na ONU, cara. Isso é uma cidade. E eles vivem exatamente do orçamento que todo mundo coloca lá. Um país que não se preocupe em realizar as reformas estruturais que precisam serem realizadas internamente, fazer essas críticas para organizações internacionais, não faz sentido nenhum. Cada país que conseguir realizar as transformações dentro do seu território, aí sim poderá olhar para a ONU e dizer olha, nós fizemos isso aqui, nós temos o que dizer. Por enquanto, este governo não tem nada para dizer. Nem dentro do país e nem fora. Então, primeiro C, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço? Neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu. Comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa, que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo. MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.